Olá, meus amigos do YouTube! Bem-vindos ao canal de Peralta Barbecue & Beer. Hoje vamos experimentar uma cerveja brasileira da Paulistânia, a Marco Zero. Fica no canal! Bom, essa é mais uma da Paulistânia, né? A Marco Zero é uma cerveja lager artesanal puro malte, né? Então vamos ver o que diz aqui. Diz, cada rótulo é uma história. A Paulistânia é uma cerveja artesanal que homenageia a cidade de São Paulo e a sua história. A Marco Zero é o primeiro rótulo da linha Paulistânia e faz alução ao monumento localizado na Praça da Sé. É uma cerveja puro malte do estilo lager, produzida com maltes e lúpulos importados. O resultado é uma cerveja aromática, com amargor balanceado e ricas notas de malte. É encorpada e tem espuma persistente. Aqui diz aqui que o maltado tem 3 de 5, o amargor é 2 de 5, então é uma cerveja que não é muito amarga. E frutado tem 1 de 5, então também não é muito amarga. Harmonização. Acompanha bem desde grelhados, sushi. Saladas, até pratos mais picantes. Então legal. Tem aqui 4 prêmios que ganhou essa cerveja, né? Tem aqui a World Beer Awards Brasil Winner. Acho que foi o ouro que ganhou aqui. Tem aqui o World Beer Awards Brasil Silver, que é prata. E tem South Beer Cup, da Copa Libertadores de cerveja. De cerveça. E tem aqui outro prêmio que não dá pra ver porque eu tô cego, mas... Entre outras informações que diz aqui, cerveja extra clara tipo American Lager. Idealizada pela Beer Wayne, pioneira em cervejas especiais no Brasil desde 1993, a Paulistane é uma cerveja premium produzida com os melhores ingredientes e tem forte ligação com a cultura brasileira. Produzida e embaçada pela Abriu Center Cervejas Especiais. Sobre licença, blá 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 blá. Ipeuna, São Paulo, Brasil. Fica aí, Ipeuna. Ingredientes. Água, mate, lúpulo e levedura. Contém glúten. Então vamos parar de tentar falar e vamos experimentar a primeira cerveja da Paulistane. Bom, tem a tampinha aqui com o logo, né? Muito legal com o logo, que agora entendi. Isso aqui parece uma brússola, né? Vamos ver. Talvez seja relacionado com o marcozeiro também, né? O copo ideal é um copo Pilsen, um copo Lager, né? Então eu vou usar aqui meu copo Pilsen. Bom, em cor é uma cor dourada, bonita, tem uma carbonatação de média pra alta e uma bonita formação de espuma, uma espuma cremosa. Gostei muito do visual, tá? Gostei. No aroma, nossa, um aroma maltado. Realmente, um aroma maltado, como uma boa Lager, deve ser, né? E dá pra sentir um pouquinho floral dos lúpulos, né? Também não é nada agressivo, mas é parte do estilo. Já no paladar, saúde, meus amigos. Nossa. É uma cerveja também maltada em boca. Ela tem um corpo de médio pra baixo, né? É uma cerveja refrescante e saborosa. Gostei muito. Você sente um pouco de miolo de pão em boca também. É gostosa. Acho que eu beberia várias dessas aqui. Cara, em pontuação eu daria um 3,75. É uma cerveja boa, gostosa, bonita. E o preço também tava boa. Acho que eu comprei por 15, 16 reais, né? Então vale a pena. Tá bom o preço. E eu fiquei bem curioso pra experimentar todas da Paulistânia. Lembra o meu primeiro vídeo que eu falei quando eu experimentei o Caminho das Índias? Eu falei que todos os rótulos eram iguais. Mas realmente esse rótulo aqui não parece. Já experimentei o outro que era a... Ah, é um vermelho. Ipiranga. Experimentei Ipiranga também. E, assim, são cervejas boas. Gostei muito da qualidade de Paulistânia. Bom, pra maridar, cara, isso eu maridaria aqui com uma carne grelhada. Acho que ia dar, ia ficar muito boa, né? Mas também dá pra harmonizar com hambúrguer, com pastel, com essas coisas, né? Pizza. É isso, meus amigos, tá bom? É uma cerveja que eu recomendo. A Paulistânia Marco Zero, tá bom? Bom, eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe um like. Compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E, por enquanto, só segue os conselhos da minha tia, a Denise. Falou, meus amigos. Boas brejas. Besitos, besitos. Tchau, tchau. Olá, gente. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Mas se você não gostou, compartilha com os inimigos. Afinal de contas, a gente tá aqui pra dividir todas as experiências, ok? Tchau. 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 E aí